Mas ao longo da semana foram me conhecendo melhor e assim, pela minha surpresa eu fui eliminada, porque eu senti que o grupo estava gostando de mim, todo mundo falava pra mim, nossa, você então não é o tempo todo expansiva, a gente está conhecendo um outro lado da Dani e esse outro lado mais calmo também é legal, eu vou te salvar. Mas a última, no dia que eu fui eliminada, eu recebi votos de pessoas que se diziam minhas amigas, né, dentro da quinta, então eu fiquei bastante decepcionada, né, depois assistindo o programa eu vi realmente que houve assim uma organização, um complô pra me tirarem do jogo com a questão estratégica dizendo que eu era uma jogadora forte e eu fiquei muito decepcionada, por exemplo, com o Rodolfo que era uma pessoa que estava sempre do meu lado, que se dizia meu amigo e acabou fazendo isso pelas minhas costas. Mas olha, é um jogo. É um jogo, faz parte, com certeza. Iria jogar também, não é, Daniela? Eu iria jogar, mas o meu jogo é um jogo verdadeiro e limpo, eu nunca ia fingir ter uma amizade com a pessoa pra depois eliminar ela, assim, porque a gente era a primeira semana, sabe, então não tinha motivo e até a pessoa que estava concorrendo comigo, que é o Antônio, era uma pessoa que todo mundo reclamava, que não ajudava nas tarefas da quinta, então, assim, não teve explicação pra um amigo meu que sempre falou mal do Antônio chegar e votar em mim pra... eu não conseguia entender, até hoje eu não entendi isso. Eu nunca faria isso, eu acho que eu sempre iria defender os meus amigos até o final do jogo. Passado que, vendo agora, eu tenho mais respeito pelos meus adversários do que por ele. Por exemplo, o Chico e a Zaya, pelo menos já falaram ali, não gostam de mim, tivemos conflitos, vou votar nela e pronto. Mas, pelo menos, são verdadeiros, é isso que eu acho. É um jogo, eu tinha adversários agora, uma pessoa como o Rodolfo, que finge ser o meu aliado, finge ser o meu amigo e pelas costas vota em mim, isso eu não acho um jogo legal. Eu nunca jogaria assim. Eu nunca jogaria assim.